De Nicanor Parra, me defino como homem razoável. Me defino como homem razoável, não como professor iluminado, nem como vate que sabe de tudo. Claro que às vezes me pego fazendo o papel de galã incandescente, porque não sou um santo do pau-loco. Porém, não me defino como tal. Sou um modesto pai de família, um ferrabrás que paga seus impostos. Nem Nero, nem Calígula. Um sacristão, um homem ordinário, um aprendiz de santo do pau-loco.